Dá sim pra encaixar uma mesa em uma varanda pequena, tá? É só saber escolher e eu vou te ajudar nisso aqui, tá? Uma mesa de madeira, de ferro ou até mesmo de vidro ou de plástico que pra quem tá querendo aí economizar, tá? Não tem problema algum. Uma coisa é certa, você vai garantir espaço, tá? Super confortável e charmoso pra fazer uma refeição, tomar o vinho no final de semana ou chamar uns amigos, até mesmo fazer um jantazinho romântico que tudo pode acontecer. Então vamos logo aos modelos que é pra você colocar esse projeto em prática. Mas antes de continuar, eu já te peço o quê? Deixa o seu joinha aqui, tá? Se inscreve aqui no nosso canal se você é novo ou nova porque é só dois cliques, é muito rápido e ajuda imensamente no nosso trabalho. Uma mesa simples pra apreciar a vista e cuidar das plantinhas. Para bater um papo rápido, essas cadeiras junto com essa mesinha é um ótimo lugar para passar o tempo. Imagina tomar um café da manhã ou um lanche com essa vista. Varandas, cadeiras e mesinhas são uma ótima combinação para um final de tarde. Com a vista mais urbana, ainda não deixa de ser bonito, ainda mais acompanhado. E que tal mais pessoas a essa conversa? Olha esse espaço que dá para quatro pessoas e essa decoração toda feita no verde. Para os amantes de ambientes compactos, olha essa mesinha que se recolhe junto com as cadeiras. Demais, não é? Mesinhas acolpadas, criadas pela metade, é um móvel interessante para ocupar lugares com menos espaço. Imagina um dia estar sentado aí nessa mesa conversando com o Mendo. A grama sintética dá um toque a mais nessa decoração e essa mesa moderna também. Apesar da vista impressionar, note o estilo combinando das cadeiras e das mesas nesse lugar. Um lugarzinho com algumas plantas e decorações é sempre um bom lugar. Um churrasco, comendo na mesa, vendo uma boa vista é um ótimo programa. Uma boa vista para duas pessoas conversarem e manterem um papo em dia. Um café ou chá enquanto cuida da plantinha e observa a vista. Um local bonito e bastante florido para uma boa conversa, eu só aprecio o momento. Uma vista mais moderna com direito a cobertor para momentos mais frios e uma luminária de vela na mesa. Mesa retrátil ideal para um chá da tarde com um companheiro de seu algrado. A decoração em branco ficou bacana de se ver com essa mesa em um local mais escuro. Uma excelente escolha da mesa para dias mais ensolarados. Uma mesa portátil e retrátil para aproveitar o ambiente e tomar uma bebida de vez em quando. Cadeiras pequenas, mesa pequena e forro pequena. As melhores fragrâncias vêm nos menores frascos. Bastante moderna, o conjunto de cadeiras e mesas passa um ar chique a essa decoração. Apostando em um estilo do estrado de preto e branco legal, ainda mais colocando a mesa como um elemento neutro. Cadeiras confortáveis combinando com o estilo da mesa e com o piso da varanda. Uma mesa e cadeiras decoradas dão um toque especial a essa varanda. Um lugar ideal para ler um livro com bastante espaço aberto. Para algo mais colorido, a decoração dessa varanda ficou bastante bonita. Olha essa vista incrível, né? Ainda mais nessa varanda deixando a experiência perfeita. A mesa de tronco de árvore deu um toque rústico bacana à decoração dessa varanda. Apostar em cadeira e mesa de plástico não é um problema nenhum, ainda mais em períodos de chuva. Cadeira e mesas e retratas podem ser recolhidos para economizar no espaço. Usar antigas peças de madeira é uma estratégia bastante inteligente e ecológica. Um café da manhã nessa mesa, em conjunto, apreciando a vista enquanto come. Os bancos e a mesa chamam a atenção nessa varanda, tanto quanto essa parede de folhas. Imagina uma mesinha dessa para tomar um café ou chá da tarde. Maravilhoso! Mesmo com bastante espaço nessa varanda, optar por uma mesa pequena foi muito bom, para deixar o movimento no lugar mais suave. Novamente, as mesas e retratas, sendo uma boa adição e decoração da varanda. Excelente o toque das pequenas flores na mesa, combinando com as que estão suspensas. Decoração maravilhosa sabendo usar o pouco espaço que tem.